Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo por aqui. Hoje teremos vlog de rotina, vocês vão passar o dia comigo, ver aí a arrumação da casa, também as minhas refeições e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Pra começar eu já quero falar que meu esposo tá saindo bem cedo pra ir trabalhar, tipo um ano seis e meia, porque ele tá indo de bicicleta. E eu e Gabriel a gente acaba acordando mesmo e eu não consigo comer de manhã e não ficar com dor de barriga, assim, muito cedo. Então eu primeiro vou começar a arrumação aqui de casa e quando eu sentir aquela fome eu faço o café da manhã junto com vocês. Vou começar a arrumação aqui pelo quarto. Os lençóis já estão todos dobrados, porque é assim que eu levantei, eu já comecei a organizar e esqueci de começar a filmar. E aí Os lençóis já estão todos dobrados, porque é assim que eu vou começar a fazer. Tchau! 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 E o quarto já ficou mais ou menos organizado. Falta limpar. Falta limpar. Ontem eu já passei um pano, vassoura, tudo bem direitinho aqui. Mas hoje eu vou passar novamente, né minha gente? Aqui ficou a cama, tem o meu tapete, um carrinho aqui do seu Zé Gabriel. A cadeira, eu deixei mesmo esse forro aqui em cima, porque quando eu vou colocar a Gabriel para dormir, ele sempre gosta de um lençózinho, alguma coisa, eu já deixo esse aqui mesmo. E aí a gente usa, ó, ficou assim. Aqui sempre tem essa baguncinha mesmo, porque eu não tenho onde colocar. Isso aqui é uma imprensora. Minhas bolsas que sempre estão ali, só tenho elas duas há 500 mil anos atrás. Então ficou assim, ó, o quarto já tá cheirosinho, porque eu passei aquelas misturinhas e pronto. Olha quem já quis banana, já comeu queijo hoje. Abri assim, ó. Eu não tô com fome, mas vou aproveitar para tomar um café. A gente tem essa mini garrafa aqui em casa. Aí meu esposo sempre faz café para levar para o trabalho. E aí ele já deixa o meu aqui, ó, prontinho. Eu já acho que ficou meio fraco, viu? Mas, ó, vou tomar o meu café agora. Aqui na sala é mais organização. Já deixei todos os brinquedos de Gabriel por aqui mesmo, porque é onde a gente mais brinca, porque é onde tem até um espacinho, né, para brincar mesmo. Então, tem vários brinquedinhos jogados aqui no chão. Ele tá quietinho lá no quarto, então eu mesmo vou fazer. Aqui o meu painel, ele já tá bem limpo, que eu já limpei essa semana. Então, só vai ser a organização mesmo. E aí Vamos lá. Vamos lá. A sala já ficou toda organizada. Falta também varrer. Esse esquema aqui tá mais sujo porque onde a gente ficou tanto aqui. Aqui nessa parte tem bastante terrinha. Mas eu também vou deixar pra varrer e passar pano quando eu terminar a cozinha porque aí eu faço uma coisa só. E pro café da manhã de hoje eu tenho alguns pães velhos e duros aqui. Na verdade não é tão velho. Hoje é uma segunda e foi de sexta-feira e eu deixo ele na geladeira porque aí ele conserva. Mas ele fica mais durinho. Então eu vou fazer algumas torradas. E também vou fritar dois ovos. E aí 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 Tchau, tchau 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 Então o café da manhã pronto O pão, os ovos O café E agora eu vou comer O quartinho de Gabriel, minha gente, ó Tá praticamente limpo Eu vou deixar esse forro mesmo Porque eu coloquei ele ontem Só vou tirar algumas Sujeirinhas, né? Que às vezes fica assim por cima das coisas Porque às vezes ele tá com a boquinha suja Enfim, mas eu vou deixar Pra fazer isso só quando eu for varrer o chão E agora eu vou começar a limpar Aqui a cozinha Tchau 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 Olha essa parte aqui Ficou limpa Ainda bem Agora é umas, ó 9,36 E eu acho que já dei uma adiantada boa Agora só falta a outra parte aqui da cozinha E pra começar eu vou guardar esses pratos aqui Que já estão limpos Música 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 E enquanto eu tô dando um jeitinho na casa, eu também já tô aqui lavando algumas roupas. Normalmente eu não mostro a vocês, porque não é um serviço que eu gosto de fazer. Então, pra mostrar coisas que eu não gosto de fazer por aqui, é melhor nem mostrar. Mas dessa vez eu lavei na mão, tá? Eu coloquei de molho, vim aqui, esfreguei e agora eu vou tirar o sabão e colocar ele no amaciante. O meu sabão líquido acabou esses dias, então eu tô usando esse aqui, ó, que normalmente eu compro pra limpeza de casa. E eu tô achando que a minha roupa tá ficando bem lavada, viu? E o amaciante que eu tô usando também é esse aqui, ó, o roxinho da Downy. Acabei de colocar a Gabriel pra dormir. A gente tá no processo aí de tirar a mamada dele. Tirar o peito. Eu confesso pra vocês que até agora, que é umas 10 e pouca, ele não mamou e ele tá bem. Ele quis mamar, mas eu expliquei a ele direitinho. E depois, qualquer coisa, eu dou mais algumas informações pra vocês de como tá sendo. Mas eu não aguento mais o pique de ficar dando o peito a ele toda hora. Não dá. Então, eu tô tentando tirar. Agora, como já é tarde, né, eu passei quase uma hora tentando fazer ele dormir. Então, eu vou colocar uma água aqui no fogo pra colocar as batatas, porque eu vou fazer um purê. E eu também tirei um peito de frango do congelador, que eu esqueci de tirar hoje de cedo. Se, por acaso, não descongelar, eu tenho uma calabresa aqui, eu faço uma calabresa acebolada e tá tudo feito. Eu cortei aqui três batatas. E também vou colocar um pouquinho de sal. E agora vamos encarar essa pia maravilhosa, cheia de pratos. Meu Deus, achei muita coisa aqui, mas eu vou organizar e a gente vai limpar tudo. E agora vamos lá. 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 Acabei praticamente de lavar os pratos Mas vou organizar aqui Mas enquanto isso eu vou colocar já o feijão pra ferver O frango, minha gente, ele tá bem congelado Então eu vou deixar ele descongelando pra fazer mais tarde Pra meu esposo levar amanhã pro trabalho Mas pra almoçar não vai dar E aqui ó, eu já tinha o arroz Porque eu preparei hoje cedo Então tá aqui E eu não mostrei pra vocês porque foi bem cedinho mesmo Porque era pro meu marido levar na marmita, tá bom? Aqui a batata já cozinhou Eu amassei um pouco Vou colocar margarine e também leite E pra tempero do feijão, né Eu cortei um pouco de cebola Um pouco de alho Pra esquentar o arroz Eu coloquei um pouquinho de água E vou ligar aqui o fogo Só pra dar uma esquentada mesmo Aqui no tempero do feijão Eu vou colocar O óleo Um pouco de coentro e cebolinha Que eu já tinha congelada E eu também gosto de colocar Um pouquinho de colorau Todo o tempero bem refogadinho aqui E eu vou colocar o meu feijão Coloquei um pouco de água aqui Pra deixar ferver Porque o feijão Praticamente não tinha caldo nenhum A linguiça já tem cortada aqui em rodelas Então eu vou colocar pra fritar Mas eu vou cortar ela ao meio Eu ia colocar a cebola Eu ia colocar a cebola na minha gente Mas decidi colocar tomate e pimentão Aí eu coloquei um pouco de manteiga, tá Uma colher de sobremesa De manteiga Pra fritar essas nossas verdurinhas aqui também A pia aqui já ficou limpa, né Eu só vou tirar agora o lixo E essa panelinha aqui Ela tá ruim De desgrudar Então eu coloquei a água Coloquei um pouco de vinagre E quando for mais tarde Eu lavo ela E o almoço ficou pronto, né Tem o feijão A calabresa O arroz O purê Eu já consegui também tirar Algumas roupas do amaciante Então eu vou almoçar Vou colocar a câmera pra carregar Porque ela já tá descarregando E depois eu vou Colocar essas roupas lá no varal Gente, e pra finalizar o vídeo Porque ele já tá bastante longo Eu vou mostrar algumas coisas Que eu fui lá no atacadão comprar Não filmei lá pra vocês Porque meu telefone Simplesmente descarregou E aí não deu pra filmar Mas ó Eu comprei Uma cartela de ovos Porque nas compras de mês Estava por 12 reais E eu achei bem caro É E hoje eu comprei ele por 9 e 10 Então é uma diferença boa, né Comprei 30 ovos Gabriel tá ali brincando, ó Mas eu comprei 4 leite condensado 4 creme de leite 3 pacotes de leite Comprei também Amido engrelhado Maionese Um pacote Dessa bolacha aqui Creme Cracker Água e sal no caso, né Porque a marca é Caprichi Uma dessa de Maisena Eu comprei massa de pastel Porque eu vou fazer um vídeo Aqui pro canal Bem bacana pra vocês Comprei também Um repolho Uma cartelinha dessa aqui, ó De chamito Comprei também Duas bandezinhas de peito de frango Mas já coloquei no congelador Já guardei tudo E agora a gente vai finalizar A nossa segunda-feira Comendo um pastel, né Aproveitei Mas como eu falei Que a gente vai ter um vídeo Sobre isso, né Acho que vou fazer uma noite De pastéis aqui em casa Então eu vou gravar pra vocês Tudo bem direitinho Agora a gente vai comer uns pastéis Eu vou passar também A vassoura e o pano na casa E eu finalizo a minha limpeza E tudo mais Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, minha gente, ó Clica bastante em gostei Pra eu gravar mais vezes Se inscreve no canal, tá bom? Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo